Música Shalom, eu sou Rivka e hoje nós vamos preparar um quiche de cebola, batata doce e queijo para a mesa do Shavuot. Os ingredientes, 2 xícaras de farinha peneirada, 100 gramas de manteiga macia, 1 ovo, 1 colher de chá de sal. Vamos misturar tudo dentro de uma vacia. Primeiro vou colocar a farinha, 100 gramas de manteiga macia, o ovo e um pouquinho de sal. Vamos começar a misturar. Vamos acrescentar 3 colheres de sopa de água. E mais 2 colheres de sopa de azeite. Vamos continuar a misturar até a massa vai ficar homogênea. Vou continuar na mão ou pode colocar também num processador de alimentos. Pessoalmente eu prefiro adicionar mais um pouco de manteiga para a massa, para ela não ficar depois seca e quebrada. Música Para abrir a massa, nós vamos precisar de 2 folhas de papel manteiga. E nós vamos abrir a massa desse jeito. Música Vamos verificá-lo também. Vamos colocar o tamanho da massa com a forma. E depois vamos untar a forma com óleo. Música Vamos pôr a massa na forma. Música Vou ajustar um pouquinho a massa aqui nas laterais. E quando a massa está ajustada, vou contar o que que sobrou. Música Pode furar a massa para ela não crescer depois. Música A massa está pronta. Vamos para o recheio. Música Quatro cebolas, que fritei com um pouco de manteiga, até ficar dourado. Música Quatro ovos, que verifiquei que não tem sangue. Música Música Uma xícara e meia de creme de leite. Música Música Um pouco de pimenta preta. Música E um pouquinho de noz moscada. Música Vamos misturá-lo. Música Vou despejar o recheio em cima da massa, delicadamente. Música Música Vou colocar também o batata doce salmão. Pode também colocar abóbora japonesa. Música E amendoa à torrada. Música Música Vamos cessar o quiche de um forno pré-aquecido de 190 graus durante 40 minutos. Música Está pronto. Buen apetite e rexamear! Música 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 Música